Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encha o seu coração de fé, de amor, de esperança, de alegria, de confiança em Deus. Deus não está indiferente diante das suas lutas, dos seus labores, diante das situações que te cercam. Lembre-se das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos seus discípulos, dizendo Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembre-se, Deus está conosco na pessoa do Espírito Santo e a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, vai trazer alento, conforto, amparo, esperança e fé para você. Portanto, esteja atenta. Ei, meu irmão, abra bem os seus ouvidos espirituais para que Deus fale com você nessa nossa palavra. Antes eu peço para você me ajudar. Me faça o favor de apertar o botão aí do like, do gostei, dá o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho, escolha receber todas as notificações, tá bom? Que Deus te abençoe e te recompense. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu tenho orado por todos os nossos inscritos que têm feito os seus pedidos aqui. Deixa também um comentário acerca dessa palavra que você vai ouvir agora, tá bom? Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago para você agora a nossa palavra da noite. Hoje, depois da mensagem, eu quero fazer uma oração por você. Uma oração para que você possa ter a sua fé, a sua esperança renovada. Para que você não pare, para que você não desista, para que você continue firme. Porque você pode estar a apenas alguns passos da conquista que você tanto almeja, daquilo que você tanto precisa. Portanto, tenha fé, continue firme. Lembre-se do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Ele foi até o fim. E por Ele não ter desistido, podemos alcançar a vida eterna. Podemos ter uma vida abundante. E Ele está com você agora. Na pessoa do Espírito Santo, Ele cuida de você. Ele se move em você. Eu sei que às vezes passamos por lutas, dificuldades, maus bocados nessa vida. Todos passamos. Mas Deus está conosco. O Deus do Salmo 23. O salmista declara ainda Que eu precise passar pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Hoje, Deus falará com você. E Deus vai dar orientação a você, para que você tenha uma vida melhor. Para que você possa ser curado, sarado. De alguns traumas, algumas feridas. Algumas situações que são difíceis para você. Fique comigo e ouça essa mensagem. E se é a primeira vez que você está aqui, por favor, inscreva-se no canal. Clica no botão vermelho inscrever-se. Clica também no sininho e ativa as notificações para você receber as orações que eu faço aqui diariamente. Aperta no gostei e esse sinal de joinha. Isso me ajuda muito. E por favor, compartilhe essa mensagem. Será que você pode enviar essa mensagem para pelo menos sete pessoas? Faça isso. Me ajude a espalhar a palavra de Deus. E aguarde e observe aquilo que Deus fará na tua vida. Eu tenho certeza. Você vai se alegrar muito com aquilo que Deus tem para você. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Lá está escrito assim. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A mensagem dessa carta de João, embora pareça que é uma mensagem de exortação, na verdade, no fundo, no fundo, é uma mensagem de amor. É uma mensagem de um Deus que ama fervorosamente os seus filhos e filhas. E por amar tanto assim, esse Deus quer nos conduzir a um lugar de paz, de realizações, de crescimento, um lugar de alegria. E isso só é possível quando nós compreendermos a importância de amar, A igreja de Cristo é fundamentada em seu nome e na comunhão dos irmãos. Por isso, João escreve aos discípulos de Jesus mostrando a eles a essência do evangelho, a essência do cristianismo. O cristianismo não é uma religião de dogmas, de rituais, como foi o judaísmo. O cristianismo é a religião do amor. Por isso, quando Jesus precisou expor a essência do cristianismo através dos mandamentos, ele resumiu tudo em apenas dois. Quando falaram com Jesus acerca do sinal, daquilo que mostraria ao mundo quem eram os seus discípulos, Mas nós vivemos um tempo em que o amor, conforme o próprio Jesus predisse, profetizou, O amor tem se esfriado. Mas aqueles que são discípulos de Jesus, se querem, de fato, obedecer ao Mestre, caminhar nas suas pegadas e ter uma vida abençoada, precisam amar. E nesse texto, eu gostaria de destacar quatro coisas importantes. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que a relação com Deus está muito mais concentrada no relacionamento terreno do que no celestial. Talvez alguém pergunte, como assim, Ney? Eu explico. Muitas pessoas religiosas, elas imaginam que para agradar a Deus, elas precisam fazer as suas orações olhando para o céu e falando com Deus, apenas com Deus e vivendo uma vida apenas num relacionamento entre ela e Deus. Um relacionamento direcionado ao céu, quando, na verdade, o amor a Deus, a devoção a Deus é expressada no relacionamento terreno, no amor que compartilhamos com aqueles que estão a nossa volta. Porque João também diz, num dos trechos de suas cartas, aquele que não pode amar o seu irmão a quem vê, como amará a Deus a quem não vê? Então, se eu quero mostrar o meu amor a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Agora, aqui está um detalhe. Amar, conforme a Bíblia nos orienta, não é muito parecido com o amar do cinema, das novelas, dos contos e romances. Esse amor é aquele amor meloso, carinhoso, de aceitar tudo e qualquer coisa e concordar com tudo. Não. O amor que a Bíblia nos fala é um amor de você reconhecer no seu irmão alguém como você, que precisa de ajuda, que precisa de oração, que precisa de apoio. E você não precisa concordar com tudo que a pessoa faz. Observe o exemplo de Jesus. Jesus amou a todos, inclusive os fariseus hipócritas que o atacavam, que o xingavam. Jesus os amou sem ficar melando. Em alguns momentos, Jesus inclusive pegou o chicote e expulsou os vendilhões do templo e aqueles que estavam profanando a sua casa de oração. Mas Jesus nunca deixou de amar. Amar não é ficar melando, falando palavras bonitas, mas é você se interessar pelo crescimento, pela conversão, pela salvação daqueles a quem você ama. Talvez mesmo distante. Talvez mesmo não concordando com nenhuma das ideias daquela pessoa. A relação com Deus precisa ser expressada no nosso relacionamento, na nossa relação com aqueles que estão à nossa volta. É aqui que devemos amar. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que o amor tem o poder de transformar situações. Ele tem consigo uma riqueza que transcende. É interessante que a igreja primitiva, a igreja para a qual João escreveu essas cartas, era uma igreja que não tinha muitas posses. Eles tinham muito pouco. Alguns mal tinham o que comer. Todavia, eles causavam uma impressão de alguém que vivia tão bem aqui, que as pessoas, mesmo aqueles que não criam em Jesus, eles ficavam admirados. Quando você lê ali, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, você observa o escritor dizendo que eles ganhavam a simpatia de todo o povo. A igreja primitiva, ela, experimentando esse amor, ela impressionava. As pessoas olhavam e talvez pensavam, essa gente não tem nada e parece que eles têm tudo. Por quê? Porque havia um amor, uma cumplicidade, uma lealdade, um companheirismo. Então, o amor de Jesus era expressado na amizade, no companheirismo, na comunhão que aqueles irmãos tinham uns com os outros. A terceira coisa que esse texto nos ensina é que amar o irmão me ajuda a andar na luz e a evitar tropeçar. Esse tropeçar, no sentido figurado, nos faz interpretar essa expressão de várias formas. Tropeçar. Tropeçar, muitas vezes, é quando você começa a construir algo e você está indo bem, está indo tudo tão bem, mas, de repente, parece que você cai, parece que aquilo trava, não vai mais para frente e você começa a andar para trás. Parece que dá tudo errado. Tropeçar, muitas vezes, é deixar de acertar e começar a andar errando, 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 a tal ponto que você começa a destruir tudo aquilo que você construiu. Por isso, eu preciso amar o irmão. Isso me ajuda a andar na luz e, andando na luz, eu não irei tropeçar. E aqui eu chego ao quarto ponto. A quarta coisa que esse texto me ensina é que quem escolhe o caminho do ódio vive na cegueira. É isso mesmo. Quem optou pelo caminho do ódio viverá na cegueira. Quem vive na cegueira erra, cai, tropeça. E, às vezes, é difícil se levantar. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero pedir para, nesse momento, você fazer uma reflexão e analisar o seu coração. Talvez você seja uma pessoa que tem espalhado amor, tem vivido o Evangelho de Jesus a tal ponto que serve até como exemplo, como modelo. Se tem sido assim, glória a Deus, que bom que você entendeu a mensagem do Evangelho. Continue assim, porque, continuando assim, você vai inspirar outras pessoas. Continuando assim, você vai colher bons frutos. Continuando assim, você vai glorificar o nome de Deus. Mas, talvez, eu esteja falando com pessoas que, por mais que amem a Jesus, têm encontrado dificuldade para deixar de odiar algumas pessoas. e eu entendo você. Tem pessoas que, às vezes, nos causam tantos males que fica difícil abandonar a raiva, o ódio. mas, eu quero pedir para você hoje, pedir força para o Espírito Santo te ajudar a deixar de odiar. Porque isso vai te fazer bem. Isso vai ajudar você a ter uma vida melhor. Isso vai ajudar você a alcançar uma paz que só aqueles que não odeiam conseguem experimentar. eu não quero dizer aqui que você está errado porque eu não sei o que te fizeram. Talvez te machucaram de tal forma, te violentaram de tal forma que você não consegue. E eu sei. Mas, Jesus pode te ajudar. Ele é especialista nisto. O Espírito Santo pode te ajudar a perdoar e deixar de odiar. E, então, você verá um milagre acontecer na sua vida. E eu quero orar por isso agora, apresentando a sua vida e a sua intenção diante de Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu apresento cada pessoa que está comigo, cada pessoa que ouviu essa mensagem e a partir dos ensinamentos dessa mensagem quer ter uma vida melhor, quer encontrar a paz, a tranquilidade, a cura, a libertação, uma restauração. Então, eu peço, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo para que o Senhor possa agora agir em cada coração, que cada pessoa que ouviu esta mensagem também consiga a ajuda do Espírito Santo para praticá-la, porque a Tua palavra nos diz, bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. então, Senhor, eu peço a ajuda, a força do Espírito Santo para cada irmão, cada irmã, que o Senhor alcance agora cada coração com a Tua bondade, com a Tua graça, com a Tua misericórdia e ajude-os a concluir aquilo que começaram, a pôr em prática aquilo que aprenderam e a ter uma vida melhor. Eu peço também, Senhor, visita agora os hospitais, as UTIs, as enfermarias, cura os enfermos, os acamados, as pessoas que estão clamando pela Sua saúde. Eu peço restauração para os relacionamentos, os casamentos, relacionamentos de amizade, de irmandade, relacionamentos conjugais. E eu peço também, Senhor, abre portas às pessoas necessitadas, pessoas que precisam de um emprego ou precisam de clientes para o seu negócio, precisam de um ganho de causa na justiça, aguardam pela Sua aposentadoria, Sua pensão, um benefício. Meu Deus, ajuda esse irmão, essa irmã a alcançar os recursos que precisam para que assim possam honrar os seus compromissos. Eu peço também a libertação para todos aqueles que estão dependentes de vícios, de drogas, álcool, cigarro, todo o vício que escraviza, que o Senhor possa libertar essas pessoas. Da mesma forma que eu peço livramento para meus irmãos e irmãs, livramento de morte, de perigos de morte, de acidentes, bala perdida, livramento da pessoa maldosa, sanguinária, invejosa, livramento de prejuízos. Ah, Senhor, alcança cada uma dessas pessoas e faz um milagre na vida delas. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os irmãos e irmãs ofertantes desse ministério e quero dizer que eu tenho orado para que Deus prospere cada dia a mais a sua vida. Que Deus coloque muitos recursos nas suas mãos para que vocês possam sempre expressar a sua bondade, a sua generosidade, seja no meu ministério ou na vida de qualquer outro, na vida do necessitado, da viúva, do órfão. Que o Senhor te dê recursos abundantes em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fique com Deus. Eu estou indo com Ele também.